Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui pra conversar com vocês, o nome do tema é Maqui e Fala, então eu vou fazer uma maquiagem aqui e vou tentar, né, porque você sabe que eu não sei me maquiar, vou tentar e o tema de hoje é mães, então fica aí, não perde nada, tá bom? Espero que esteja bem clarinho pra vocês aí, né, eu acho que tá pegando bem aí, tá bem clarinho, e eu tenho alguns, algumas makes aqui Então, meninas, eu tenho algumas coisas que eu ganhei de algumas seguidoras, porque eu comentei lá no Instagram que eu ia aprender a me maquiar, então eu ganhei essa aqui, que é uma base da Mary Kay, que ela tem protetor solar e ela é bem boa, tá? Ela tem um acabamento mate, também ganhei esse iluminador aqui, eu ganhei também esse rouge aqui, tá? E agora eu comprei essas sombras, que eu achei bem bonita Deixa eu mostrar aqui, tá? Umas sombras aqui bem legal, não sei como é que vai ficar aí pra vocês verem o vídeo, ó, algumas coisinhas assim eu comprei, só que, na verdade, muita coisa eu não sei usar, né, então Mas vamos, vamos lá, vamos ver o que vai sair, né? Então, gente, nesse Maquia e Fala que eu queria conversar com vocês, hoje é sobre mães Eu fui mãe muito cedo, e hoje a minha filha já tem, pra fazer 17 anos, agora em junho, dia 18 de junho, ela faz 17 E eu tenho a minha mãe, né? Minha mãe é uma benção, eu amo a minha mãe, só que eu fui criada pela minha avó Minha avó me deu uma educação, uma criação muito boa, graças a Deus, minha avó também é uma benção Minha avó, te amo, feliz dia das mães que já passou, né? E, gente, eu fui criada pela minha avó E hoje eu tô muito bem com a minha mãe, tá? Minha mãe, eu moro mais perto da minha mãe que da minha avó Porque a minha avó mora lá no Rio Grande do Sul E eu aqui, moro aqui em Santa Catarina hoje, né? E é isso Elas moram lá, eu moro aqui Vou passar primeiro, gente, essa sombra aqui pra ver se eu consigo arrumar a minha sobrancelha Que eu deixei no lápis lá na loja Pra ver se eu consigo dar uma arrumadinha aqui Pra ver se eu não vou ficar na frente pra mostrar pra vocês Então, eu como mãe, gente Tenho uma filha já na adolescência A gente sabe que não é fácil ser mãe Ser mãe é um trabalho, é um serviço de período integral A gente não tem férias, a gente não tem descanso Quem é mãe sabe do que eu tô falando A gente não tem descanso E ser mãe eu sei que não é fácil A minha mãe sabe, né? O que eu vou falar aqui, tudo eu já falei pra minha mãe Minha mãe já sempre pensou de saber Mas eu sempre fui uma filha que eu dei muito trabalho na adolescência Quando eu era novinha Quando eu era bem novinha, eu dei trabalho pra minha mãe Mas quando eu tive a minha filha, que depois foi com os 13 pra 14 anos Eu assumi as minhas responsabilidades de mãe E assumi a minha filha totalmente A minha responsabilidade E fui mãe, fui mãe mesmo Sou aquela mãezona, sou aquela mãezona chata Que pega no pé, que reclama mesmo Que renega mesmo, quando tem que renegar Mas, gente, hoje eu vejo Algumas coisas que quando eu era nova a gente não enxerga A minha mãe Ela sempre foi de falar um monte Assim, falar, 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 falava, né? Brigava muito com a gente A gente apanhou muitos laços aí quando eu era novinha E hoje eu cresci E é claro que a gente nunca quer O filho da gente aí O que aconteceu com a gente, né? Aquelas coisas erradas que a gente fez A gente nunca quer que aconteça com o nosso filho Então, gente, o que que acontece? Hoje eu vejo A dificuldade que é a gente educar o filho Educar, querer o bem do filho Fazer, né? Que o filho se crie um filho com valores, né? De preferência com valores, assim, de educação Com ensinamentos, né? Com ensinamentos com prioridades na vida Então, é muito difícil ser mãe Não é fácil, não Eu não acho que é só botar o filho no mundo E deu, assim, que não é, sabe? É difícil tu orientar, né? Porque nem sempre a orientação que tu dá É aquela orientação que realmente eles seguem E hoje, assim, eu tava conversando com uma mãe Com uma mãe que eu amo muito, assim Que é uma bênção, né? Na minha vida Pessoas que a gente conhece ao longo do tempo, né? Gente, que a gente vê E a gente vê algumas coisas, assim A gente vai analisando, né? Algumas coisas durante a vida Gente, o que eu queria falar pra vocês hoje Com tudo isso Com toda essa conversa de mãe, né? Da minha história É que Na palavra de Deus Ele fala que a gente tem que honrar Deus fala que a gente tem que honrar, pai e mãe É... Não só falar bem da sua mãe, entendeu? É respeitar a sua mãe Ter um carinho, né? Um respeito, principalmente, pela sua mãe Porque agora que passou o dia das mães Dei feliz dia das mães Sem minha mãe Não pude estar com a minha mãe Minha mãe ficou meio sentida, né? Que a gente sabe que fica mesmo Mas a minha mãe entende Graças a Deus Ela sabe que a gente também Mora aqui agora, né? Um pouco mais longe dela Sabe que não é fácil pra gente estar todo dia perto Ela entende Graças a Deus A minha mãe é bem compreensível quanto a isso E... Só que a minha mãe, gente Ela sabe também Que eu sou daquela filha, assim Que eu não sou uma filha Que eu tô toda hora Ai, mãe, não sei o que, não sei o que Ai, mãe, não sei o que, não sei o que Sabe? Eu não sou aquela filha Minha mãe sabe disso Eu não sou aquela filha Mas eu sou aquela filha Que quando precisa De verdade Que o negócio é sério Eu largo tudo E vou ajudar Então minha mãe sabe disso, né? Sabe que Que quando o negócio aperta mesmo Eu tô por perto Eu sempre tô ajudando Tudo que eu posso fazer Tudo eu faço mesmo Pela minha mãe Pelos meus irmãos Pela minha avó Também, mesmo longe Eu tento O máximo que eu consigo Eu tento fazer Eu queria dizer pra vocês É que Honre Pai e mãe de vocês Sejam o melhor Que vocês podem ser Eu não digo de dar presente Da gente Dar presente Não é nada disso Não é nada disso É honrar mesmo É tratar bem É dar carinho Muitas vezes A gente quer Receber um carinho Dos nossos pais Mas a gente não dá carinho Dos nossos pais O que eu deixo como palavra Pra vocês É que sejam carinhosos Com os pais de vocês A gente vê aí Casos e casos Essa mãe que eu tava Conversando hoje Eu fico muito triste Sabe gente Em saber que tem filhos Tem filhos Que eles não valorizam Os seus pais Sabe E quando os pais morrem Depois eles estão lá Chorando de tristeza Chorando de remorso E a vida não é assim gente A vida passa tão rápido Então Se você não pode fazer nada Pra ajudar seu pai E sua mãe Não dê incomodação a ele Entendeu Não incomode seu pai E sua mãe Não dê trabalho É assim Eu vejo Mães E pais Ajudando seus filhos Que filhos Não valorizam nada Sabe São totalmente mal educados São filhos Não é o meu caso Da gente Graças a Deus A minha mãe sabe Até pra quando Eu tenho um problema Que eu tenho que resolver Com a minha mãe Eu sento com ela Eu vou estar usando Uma base Da Mary Kay Que eu ganhei De uma seguidora Converso É até engraçado Que a mãe sabe Né mãe Hoje Quando ela tá Com alguma dificuldade Ela entra em contato comigo E a gente conversa Ela diz O que que tu acha Né O que que tu acha O que que tu acha Minha filha Eu não fui criada por ela E hoje eu tenho uma convivência Muito boa com a minha mãe Eu não sou revoltada Com a minha mãe Pelo fato de ter sido criada Pela minha avó Não Jamais Eu entendo perfeitamente Quando eu era jovenzinha Eu até não entendi Eu era meia rebelde E tal Mas depois que passou Aquela fase Que eu entendi Graças a Deus A gente tem uma convivência Muito boa Com a minha mãe Agradeço a Deus Por isso Porque isso É o perdão de Deus Da gente poder se dar bem E Só que eu sou também Aquela filha Gente Que se eu não puder É ajudar Eu também não atrapalho não Eu não levo os meus problemas Pra minha família Pra minha mãe Eu sempre tentei Livrar sozinha De repente pode ser um pouco errado Mas eu sempre fui esse tipo de filha E na verdade Com tudo isso A gente aprende muito Sabe A gente aprende muito O que que Vou passar um pouco desse blush Aqui pra ver como é que vai ficar A gente aprende muito As coisas da vida Que a gente sabe que não é fácil A gente sabe que não é Não é tão simples assim Então Muitas vezes Tem filhos Que valorizam mais As outras pessoas Do que os próprios pais Que estão sempre ajudando Sabe Eu tenho A gente sempre tem Não digo na família Mas sempre tem um conhecido Um amigo Alguém que Passa por uma situação Assim parecida E eu já vi gente Pessoas que Os pais ajudam Ajudam A mãe ajuda 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 E o filho é totalmente ingrato Sabe Aquele filho ingrato Que pra ele nada tá bom Que 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 nunca tá satisfeito Com aquilo que o pai A mãe faz Sabe E as vezes o pai se mata A mãe se mata Pra dar tudo E o filho nunca tá satisfeito Com isso Então gente Que a gente possa refletir Em ser filhos melhores A cada dia Que se a gente não pode ajudar Então que não dê incomodação Pros nossos pais Que Tente resolver os nossos problemas Pra Nós mesmos Porque depois que a gente casa Principalmente Quem já é casado Né As vezes eu vejo Filhos grandes Tá gente Filhos grandes Filhos que já são casados Filhos que já tem filhos Que já tem os netos Aí E dão incomodação Pros pais Então gente Se você tem Pais Seja grato A seus pais Porque se não fosse Pelo seus pais Vocês não estavam aí Né Bem belo Bem formoso Bem lindo Então Seja grato A seus pais Seja filho Ou filha Amorosa Porque com certeza Sua mãe Ela faz tudo O que pode Pra você Né Mesmo sem você saber Muitas vezes Eu sou grata Pela minha mãe Né Minha mãe Ela Tem Poucas condições Financeiras Mas a minha mãe Ela tá sempre Fazendo alguma coisa Pra ajudar Não só a gente Que é filho Mas os outros Sabe Eu A minha avó Também sempre Foi assim Então tipo Sou grata Pela minha família Sou grata Sempre tento ajudar Conforme aquilo Que eu posso Né Meu pai Minha mãe Sabe Que eu tô sempre Tentando ajudar E eles E que Isso vem a ser Como exemplo Sabe Ah Não tô querendo ser Melhor que ninguém Não Jamais Só que isso Vem a ser como exemplo Pra nós Que somos filhos A gente dar Mais valor Aos nossos pais Né De repente Eu posso até nem ser A filha Que a minha mãe Esperava que eu fosse Mas eu tento Sabe Eu tento Sempre quando eu converso Com ela Eu sempre trato Ela com muito respeito Ela sabe disso Né Mãe A minha mãe Eu poderia Teria tudo Vamos dizer assim Pra ser uma filha Revoltada Né Porque eu fui criada Pela minha avó Minha mãe Teve que me deixar Com a minha avó Pra Eu poder trabalhar Daí eu fui criada E daí eu fui criada Pela minha avó E minha avó Uma benção De mulher Também E eu teria tudo Pra ser revoltada Com a vida Ser revoltada Com né E não Graças a Deus Não Gente Graças a Deus Não Sou muito feliz Pela criação Que eu tive Pela educação Que eu tive Da minha avó Então Que vocês Como filhos Né Que vocês Como netos Venham lembrar Do pai E da mãe De vocês Venham ser mais grato Com o pai E com a mãe Que Nesse dia das mães Aí que passou Já né Gente Que vocês Vem É Que vocês Tenham tido a oportunidade De ter estado Com o pai Ou com a mãe De vocês Né Com a família De vocês Com a mãe Principalmente Né Que era o dia das mães Porque eu não pude Estar com a mãe E E muita gente Também já perdeu A gente perdeu A mãe Cedo Que nem O Sérgio Minha esposa Ele já não tem Mães nele Já desde cedo E isso é muito triste Pra gente Que Que eu No caso Que sua esposa Eu já sinto Né Porque eu queria Realmente Eu queria ter A minha sogra Com mim Queria poder ser Uma boa Nora Né Pra ela Ser uma boa Nora Ser uma Nora Que ela gostasse Realmente Que nem a minha cunhada Gosta de mim Que eu amo ela muito E Então que a gente Venha poder Refletir Um pouco mais Com tudo isso Né Com esse dia das mães Que a gente venha Reconhecer Os nossos pais Que a gente venha Reconhecer As nossas mães Porque não é fácil Gente Hoje eu vivo Hoje eu sou mãe E ser mãe de adolescente Ser mãe de pré-adolescente Não é fácil Meu menino tem 11 Vai fazer 12 Agora também em junho Dia 12 Um fase de 18 Outro fase de 19 De junho E Não é fácil A gente cria filho Né A gente educar A gente dá O ensinamento Que a gente quer Não é fácil Não sou perfeita Né Eu brigo Quando tenho que brigar mesmo Sou bem Enjoada Até às vezes Sou mesmo Confesso Só que A gente quer o melhor Pra eles Né A gente quer o melhor Pra eles Então É isso que eu queria Passar pra vocês Queria que vocês Pudessem pensar Então vou botar Esse rosinho aqui Acho que combina Um pouco Com a minha pele Deixa eu passar aqui Um lapisinho Na minha sombra Porque ela não tá Não tá boa ainda Passar um lapis aqui Só pra dar uma corrigida E vou Desfumar Como é que fala? Desfumar? Não sei se é Esfumar ou Desfumar se ar Não falei se diz Esfumar se ar Mas também é a razão Esse que fez Esfumar Acho que é Ou espumar Ah sei lá gente Os meninos aí Sabem de maquiagem Que Estão por dentro do negócio Meu Deus do céu O que que é isso? Aumento Vou usar esse aqui Eu tô com essa blusa Que tem gente Que é da Collistone Que eu botei Só pra fazer o vídeo Daqui um pouquinho Já vou tirar Porque eu quero usar Lá no meu chá Que eu achei ela maravilhosa Tá? Eu não vou mostrar Muitos detalhes Pra vocês Vou deixar vocês Bem curiosas aí Pra vocês verem Depois No meu chá Né? No chá de casal Que eu vou fazer Mas ela é linda Tá? Ela é linda Vocês vão amar ela Vale a pena Mesmo conhecer esse site É Eles enviam, né? Pra você também O que você quiser E é bem lindo Bem lindo mesmo E daí Deixa eu ver Cadê aqui Vou passar esse Vou passar esse aqui Então gente Era isso Que eu queria conversar Com vocês hoje Né? Conversar sobre esse detalhe Das mães Dizer pra vocês Cuidarem da mãe de vocês Porque a mãe de vocês Não é Eterna Ela tem um tempo Determinado por Deus Aqui na terra Eu sabe que Uma das prioridades Uma prioridade Da minha vida É poder ajudar A minha família Se Deus me der condições Isso é uma coisa Que eu quero fazer Poder ter condições De ajudar a minha família E E é isso É isso que eu queria Passar pra vocês Né? Dizer pra vocês Que a minha maquiagem Até que ficou legal Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ó Dizer pra vocês aí Que ficou Assim Né? Minha make Espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Espero que vocês Tenham gostado um pouquinho Da conversa Se você gostou também Deixe um comentário Aqui embaixo Curte nosso vídeo Pra ajudar nós Com o canal Também se inscreve Não esquece de se inscrever Compartilhe esse vídeo Com algum filho Que tá precisando Ouvir uma dessas palavras Porque Pai e mãe Gente São um só Por mais que você Tenha sido criado Por outra pessoa Por mais que você Tenha sido É Né? Cuidado Alguém tenha cuidado De você O seu pai E a sua mãe Eles são seus E é compromisso Seu Cuidar dos seus pais Então cuide dos seus pais Trata os seus pais Com carinho Né? Mesmo que você Não possa estar sempre junto Seja carinhoso Quando você vai conversar Ou resolver alguma coisa Com seus pais Da minha vida Assim Teve uma época Que eu era Agora Mais nova Jovenzinha Eu Falava Assim Aquilo que vinha na cabeça E eu mudei bastante Graças a Deus Por isso A gente tem a oportunidade De mudar E ser muito legal Se você tem a oportunidade De mudar Com seu pai Com a sua mãe Tá em tempo Muda Melhora Tratamentos Com a sua mãe Trai sua mãe bem Lembre-se Que a sua mãe É a pessoa Que mais te ama E a pessoa Que mais quer o seu bem Então valorize a sua mãe Tá? Que o dia das mães Não é só um dia Que ele Ele é Todos os dias Do ano Então que você Possa tratar sua mãe Bem Todos os dias do ano É isso que eu desejo Pra vocês E se você quiser Deixar algum comentário Aqui Deixe Tá bom? Beijo pra vocês Espero que vocês tenham gostado Tchau, tchau Até o próximo vídeo E aí Tchau Legenda Adriana Zanotto